O meu marido morreu torturado. Torturaram ele até a morte. Conseguiu ver na morgue o corpo do seu marido? Eu vi na morgue depois de uma semana. Quando ele morreu, fiquei uma semana sem saber nada dele. Só estava ouvindo nas redes sociais. Levaram o meu marido vivo em casa. Depois de umas duas horas de tempo, o marido está morto. Como possível? Depois eu vi os vídeos que torturaram o meu marido até a morte. Torturaram mesmo. Tiraram o dente, bateram. O corpo estava todo... Enfim, até nem sei. O corpo estava todo baixocado. O meu marido foi enterrado como um cão. E estava para ser enterrado nu. Eu quem pedi era para levar a roupa dele. E só teve autorização para levar cinco pessoas ao funeral? Ao funeral, sim. Cinco pessoas. Porque eu pedi. O direito era de levar duas pessoas. E eu disse também que se fosse um caixão assim, coisa, eu não havia aceitado enterrar o meu marido. Porque ele já foi torturado. Já vieram buscar. Ele não foi na justiça. Por que existe tribunal em Santo Mê? A tribunal, a cadeia, se eu tivesse sido culpado, ele pôs isso aí na cadeia.